A legislatura, registra-se a presença do deputado Cássio Soares, que está à distância, e logicamente é do presidente que vos fala. Leitura da ata, a presidência nos termos do parágrafo 1º, do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua sobrescrição. Esta reunião se destina a ouvir o secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, convocado e o diretor executivo da concessionária AB Nascentes das Gerais, convidado sobre a execução orçamentária e financeira dos contratos da PPP da MG 050. E a receber, discutir e votar proposições da comissão. Sobre a mesa. Ofício sem infra, gabinete número 218-2022, do secretário de Infraestrutura e Mobilidade. assunto reunião, PPP MG 050, referência, caso responda a este ofício, indicar expressamente o processo número 1.300.01.002660, barra 2022, dígito 79. Sr. Sr. Presidente, cumprimentando cordialmente e atenção ao ofício 860, barra 2022, GSM, referente à convocação para reunião a ser realizada no dia 10, do 5 de 22, às 14h30, informo que, por questões médicas, não poderei comparecer à referida reunião. Na oportunidade, reiteramos nossos votos de estima e consideração e nos colocamos à disposição para demais esclarecimentos. Atenciosamente, Fernando S. Marcato, secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade. A presidência comunica que, em virtude do ofício do secretário, Sr. Fernando Marcato, vem, que se justificou não poder comparecer a esta reunião. Essa presidência remarcará essa nova audiência de convocação para outra data. Essa é a nossa posição e a fundamentação dele já foi lida e agora, cumprida na impossibilidade de realizar a reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.